Oi galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre uma técnica muito legal chamada pontilismo ou também conhecida como dificionismo. O pontilismo foi uma técnica que alguns artistas usaram depois do pós-impressionismo para fazer pinturas incríveis, só usando pontinhos. Então, os pintores desse movimento, eles descobriram, na verdade existia toda uma pesquisa científica no momento em que eles estavam vivendo sobre o uso das cores e eles descobriram que se a gente misturar, isso vocês já sabem gente, sobre o uso das cores primárias, vocês sabem quais são, vermelho, amarelo e azul. Se a gente misturar, por exemplo, azul com amarelo vai dar verde. Então, o que eles fizeram, esses artistas? Eles começaram a usar uma técnica, que é colocar muito pertinho um do outro, vários pontinhos usando essas duas cores. E de longe, quando a gente fosse ver de longe essa obra, a gente ia ver essa mistura das cores. A nossa retina, o nosso olho faria essa mistura das cores. E eles descobriram isso, descobriram essa técnica e começaram a pintar em quadros enormes usando essa técnica. Um deles é esse que eu vou apresentar para vocês aqui, muito conhecido, que é o circo. Outra característica muito interessante do pontilismo é que, gente, isso já estava falando da pixelação, gente, que se usa hoje na televisão. Então, o que é esse monte de pontinho que a gente vê na televisão, hein? Se não é já essa técnica que era usada lá atrás na arte. Gente, a arte, a arte é arte, né? Sempre à frente do seu tempo. Então, os dois principais artistas desse movimento foi Georges Serrat e Paul Signat. Eu vou deixar para vocês aqui várias obras deles, para vocês conhecerem. E eu também queria muito que agora vocês também fizessem essa descoberta. Usando canetinha, que eu acho que é o mais legal, porque a canetinha, ela... Na hora que você coloca o pontinho, o pontinho da canetinha no papel, ele já marca. Então, eu acho que é uma coisa mais fácil de fazer. Vocês procurem usar um papel mais grosso também, que é ideal, um papel mais grosso. Porque a canetinha, ela é feita de água, né? Hidrocor, na verdade. É junção de água com a cor. Então, ela vai molhar um pouquinho o papel. E como a gente vai fazer vários pontinhos próximos um do outro, pode ser que rasga o papel. Então, é ideal que a gente use um papel um pouquinho mais grosso. Primeiro, vocês podem fazer um desenho. Desenho qualquer. E na hora de colorir esse desenho, em vez de a gente colorir de forma tradicional, a gente vai usar pontinhos e vai usar essa técnica das cores primárias, tá? Misturando sempre as duas cores pra dar a terceira cor, tá bom? Vou deixar aqui pra vocês a relação das cores primárias pra vocês usarem. Eu queria que vocês caprichassem muito nesse trabalho e depois me apresentassem, que eu vou ficar muito feliz de ver esse resultado, tá bom? E vou pedir mais um favor pra vocês. Se vocês gostam de arte e acreditam no valor da arte, assim como eu, se inscreva no meu canal e compartilhe com os seus amigos. Beijo, gente! Tchau! 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 Tchau!